E aí? Deve estar aproveitando, né, cara? No novo, com a família e tal. A gente nem sabia quem ia postar esse vídeo justamente nessa data, né? Eu tô aqui passando nesse vídeo rápido, desejar um feliz ano novo pra quem tá assistindo esse vídeo. Assim como eu fiz no vídeo de feliz ano novo de 2020, eu vou fazer nesse aqui também. Obrigado pelas 412 pessoas que estão aqui nesse canal. Pode parecer pouco, mas pra mim isso é muito, cara. Muitas pessoas que acreditaram em 2020 no canal, que investiram no canal. Principalmente também no Instagram, também que eu tô tendo muitos projetos no Instagram também. Em breve vocês vão ver. O YouTube também, cara, muitos, alguns YouTubers, né? Não vou dizer muitos porque não é com todo mundo. Mas muita gente critica o YouTube. Mas o YouTube em 2020, ele me prejudicou muito pouco. O YouTube me ajudou muito em 2020. O canal cresceu muito em 2020. Eu quero deixar aqui pra você esse agradecimento. Obrigado por você estar confiando. Obrigado por você estar assistindo esse vídeo até o final. Tanto esse quanto outros. Entendeu? Deixando o like na maioria dos vídeos. Muito obrigado. Tava vendo no relatório do YouTube, nas minhas estatísticas, de que a maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não sai sem deixar o like. Obrigado por você, que é dessa porcentagem de pessoas que fazem isso nos vídeos daqui do canal. O YouTube me ajudou bastante em 2020. E espero também que ele vai me ajudar bastante em 2021. Que é um ano que tá se iniciando. Tá aí batendo na porta. 2020 já tá indo-se embora. Aconteceu muitas coisas ruins nesse ano, infelizmente. Mas, no meu ponto de vista, pra mim, o ano foi muito bom. Pro canal também. O canal teve números muito melhores do que em 2019. Teve vários vídeos muito melhores do que em 2019. Teve vários projetos que eu não tinha em 2019. Então, isso não foi coisa minha. Isso foi coisa de vocês. Foram vocês que acreditaram nos meus vídeos. Foram vocês que viram um vídeo engraçado. Foram vocês que viram um vídeo interessante. Ou então, foram vocês que assistiram um minuto do vídeo, deixaram o like e ajudaram muito mais o canal. Muito obrigado, cara. Pode ser que você assista mais 4 anos aqui no canal. Entendeu? Mais 4 anos do G-Canal. Muito mais 4 anos de vídeo. Muito mais 4 anos de conteúdo engraçado, interativo pra vocês. Entendeu? 2021 tá vindo aí. Feliz ano novo. Aproveite. Fique com a família. Tome cuidado. Essa vacina vai chegar em breve. Pra gente poder normalizar a vida inteira, cara. A gente vai ter a nossa vida normal de volta. Eu acredito muito, cara. Tem muitas pessoas também que me acompanham nas minhas redes sociais, mas não acompanham o canal. Tem muita gente que acompanha o canal e não acompanha as minhas redes sociais. É por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra você, que não acompanha as minhas redes sociais, mas tá 100% ativo aqui no canal. Obrigado por você tá aqui nesse vídeo. Obrigado por você tá apoiando o canal. Muito obrigado por você que tá investindo no canal, investindo. Cara, eu vou assistir o vídeo desse cara. Eu vou assistir o vídeo desse menino. Eu vou dar o like no vídeo desse menino. Eu vou comentar. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. É isso que eu quero deixar aqui. Meus agradecimentos pra vocês. Cara, pra quem me acompanha há um bom tempo sabe que em 2020 o canal cresceu bastante. Bastante mesmo. E foi uma época que todo criador de conteúdo teve que se reinventar. Foi um ano muito difícil. Foi um ano muito difícil. Foi bom pro canal porque o canal cresceu em números. Mas foi muito difícil o ano no mundo em 2020. E vocês fizeram esse ano ser diferente. Vocês. Vocês que vieram e ajudaram o seu criador de conteúdo, o seu streamer. Vocês são fodas, tá? Vocês são fodas. Obrigado por estar apoiando, cara. Eu nunca vou enjoar de falar isso. Obrigado por sempre estar aqui. Obrigado por estar deixando o like. Obrigado por nunca deixar nada pra depois. Pra quem me acompanha há muito tempo no YouTube e sabe e gosta do meu conteúdo, o cara já deixou o like antes de assistir. Que é coisa que eu já vi acontecer. Eu já vi uma pessoa assistindo o meu vídeo. Só que essa pessoa acha que eu não vi. Mas deixa o like antes de assistir. E isso essa pessoa e mais outras pessoas fazem também. E eu quero deixar o meu agradecimento aqui pra vocês. De novo. Obrigado a toda a equipe. Obrigado ao editor. Obrigado a todo mundo. E vamos lá. Trabalhar mais em 2020. Postar mais vídeos. 2021 já tem vídeo pronto, cara. Já tem vídeo pronto. Aguarde aí. Lá pro dia 2, dia 3. Vai sair. Eu não sei. Até hoje mesmo. Dia 1º. Não. Hoje é dia 31 ainda. Calma. Eu acho que o ano não virou ainda, né? É 31 ainda. Mas em janeiro já tem vídeo de viagem, cara. Olha isso. Olha isso. Vídeo de viagem. Tá? O viagem. Muito tempo que eu não tinha vídeo de viagem aqui, né? Clica no gostei. Se inscreve no canal. E vamos chegar arrochando em 2021. Vamos lá. Obrigado. E que 2021 seja muito melhor do que 2020. Obrigado. E que 2021 seja muito melhor do que 2020.